O Conselho de Ética da Presidência da República decidiu, há pouco, abrir um processo contra o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. Quem tem mais detalhes ao vivo é o repórter Pedro Henrique Moreira. Boa noite, Pedro. Olá, Pedro Catiúcia. Boa noite a todos. A decisão foi por unanimidade com os votos dos sete conselheiros. Mais cedo, pela manhã, um dos conselheiros até havia pedido vista, mais tempo para analisar a denúncia, mas depois voltou atrás e seguiu a decisão da maioria. Gedel Vieira Lima deve ser notificado ainda hoje e, a partir daí, vai ter dez dias para apresentar defesa. A Comissão de Ética Pública pode, no máximo, dar uma punição de advertência ao ministro, mas pode recomendar a demissão dele. Para a gente relembrar o caso, na sexta-feira, o então ministro da Cultura, Marcelo Calero, pediu demissão e depois disse ao jornal Folha de São Paulo que Gedel Vieira Lima estaria pressionando ele para que o IFAM, que é vinculado ao MINC, liberasse a construção de um prédio no Centro Histórico de Salvador. Gedel Vieira Lima confirma que comprou um apartamento nesse prédio, mas nega que tenha pressionado Calero. A oposição no Congresso também pediu a investigação de Gedel Vieira Lima à Procuradoria-Geral da República e quer ouvir os dois ministros em comissões lá no Congresso. Já o Palácio do Planalto disse que Gedel Vieira continua à frente da Secretaria de Governo. Pedro Catiúcia. Obrigado, Pedro.